A quarta jornada do Campeonato Nacional de Sub-15 no Olival, o futebol que o Porto recebeu o Feirense e começou a desbloquear o encontro logo ao minuto 13, com o primeiro golo da partida, passe de André Silva para a finalização do goleador Leandro Campos. Começava da melhor forma o jogo para a equipa orientada por Luís Gonçalves, que pouco depois, aos 14 minutos, ia ter outro lance de perigo. O remate é de João Mário para uma grande defesa de Alex. Num erro no meio campo defensivo do Feirense, ia surgir o 2-0, recuperação de bola de Afonso Souza e assistência primorosa para João Mário ampliar a vantagem. 2-0 para o futebol do Porto, que não parava por aí. Aos 25 minutos, lance do 3-0, um grande lance de futebol. Começa em Afonso Souza, que lança Leandro Campos, que vai pela ala esquerda até à grande área para servir novamente Afonso Souza, que faz a entrada de área o 3-0. Antes do final da primeira parte, destaca ainda para este remate à barra de Leandro Campos, que poderia depois ter feito o 4-0, mas esse golo ficou adiado para o segundo tempo. Há um intervalo, então, 3-0 no marcador, mas na segunda parte mais golos iam chegar. O primeiro, aos 10 minutos, com um grande lance de Tiago Lopes, que entrou no segundo tempo, e a finalização uma vez mais, através de Leandro Campos. Era o segundo golo da conta pessoal do número 9 do Futebol Clube do Porto, que viu o feirense chegar com perigo à grande área de Carlos Peixoto, no minuto 16, com esta cabeçada do capitão Kiko. Mas os dragões iam acabar na moda de cima, e aos 25 minutos, o 5-0, uma vez mais, através de Leandro Campos. Vitória para o Futebol Clube do Porto, que mantém a liderança agora em igualdade pontual com o Rio Ave, com 9 pontos.